Música Cadê ele, Jiquinha? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vai, cadê ele? Coisa mais fofinha do papai, né? É muito amor, meu Deus. Dá vontade de apertar assim, apertar, apertar, apertar. Sejam muito bem-vindos ao canal Leo do Júnior Rosa do Deserto. Passando aqui esse momento de fofura, né? Aqui é o Juízo. Para quem não conhece, tá chegando agora aqui, pessoal. Esse aqui é o mascotinho do nosso canal, o Juízo. E a história dele é engraçada, porque eu tive uma adolescência bem doidinha, né? E aí na adolescência, todo mundo vive dizendo, já criou o Juízo? Já criou o Juízo? Eu disse, um dia eu vou ter um cachorro e vou chamá-lo de Juízo. Dito e feito. Este é o meu Juízo. Eu tenho um Juízo pequeno, né? Mas, pelo menos, estou criando. Vamos lá, pessoal. Hoje, vamos falar sobre algumas pragas de Rosa do Deserto que atacam os botões, tá? E os botões ficam todo engilhado, não cresce, não abre, fica enrolado. A flor fica deformada. E que pragas são essas? Mosquito guinates, tripes, tá? Mosca branca também acontece isso. Então, é complicado. Hoje, nós vamos fazer aqui um vídeo, mais uma vez, sobre a cola agrícola. A cola agrícola, você compra aí... Essa aqui eu comprei no Mercado Livre. Você pode comprar no Mercado Livre e em outros sites aí de venda. Ou, se você tem alguma casa agropecuária perto da sua casa, aí você vai lá e diz, ó, eu quero comprar a cola agrícola. Existem colas agrícolas amarelas, tá? Amarela. Isso aqui é a Yellow Glow. Existe cola agrícola azul. Existe cola agrícola... É... Cola agrícola transparente, tá? O tripes, por exemplo, né? Segundo alguns estudos, ele é mais atraído pela cola azul. Mas, enfim, ele também se atrai pelo amarelo. Dá certo também, tá? É... Essa cola, a gente passa com um pincelzinho, tá? Em superfícies como pratinhos de plástico ou copinhos de plástico. E a gente sai espalhando, colocando nas nossas plantinhas, tá? Eu vou pegar aqui uma coisinha aqui pra vocês verem. Porque aqui a gente pode estar utilizando também. Então, pessoal. A primeira coisa que eu pensei foi comprar logo. Porque da última vez que eu fiz um vídeo aqui sobre cola, rapaz... Eu passei uns dois dias com cola na mão aqui. Uns dois dias com cola na mão. Então, eu comprei essas luvinhas aqui pra não ter mais esse perigo. E que eu... Onde eu posso fazer mais despreocupado esse processo. Tá bom? É... Então... A gente vai... Colocar aqui as luvas. Tá bom? Ó... Coloquei os copinhos furados com dois furinhos, tá? E eu tenho aqui alguns cordõezinhos também. E aí, aqui... Eu vou fazer assim, ó... Vários cortes. Tá? Nesse cordãozinho que eu tenho aqui. Tá bom? Os cordãozinhos que eu tenho aqui. Pra que a gente... Amarre os copinhos e deixe pendurado nos galhos das rosas do deserto. Vocês vão ver como vão ficar... Vão ficar lindos. É porque se ficar feio também, vai enfeiar nossas plantas, nossos jaros, nossos lugares de deixar... Eu, pessoal... Não sei se vocês já perceberam. Eu gosto das coisas muito limpas, muito organizadas. A gente, no dia desse dia, tava pintando aqui a casa de novo. Porque é muito ruim. Casa feia, casa suja. Né? Então a gente... Gosta das coisas muito organizadas. Muito limpas. Que é o certo, né? Se fazer. Então a gente vai... Colocar aqui... O ideal, pessoal... Sabe o que era pra ser aqui? Arame. Só que eu não achei arame. Então a gente vai fazer aqui na... Com os cordãozinhos mesmo. Arame é mais prático. Sabe? Arame é mais prático. Aí a gente amarra aqui, ó. Tá bom? E depois amarra lá na... Eu vou fazer... Tá? Pra que a gente... Eu vou fazer também no pratinho. No pratinho eu vou fazer assim, ó. Como eu fiz da outra vez, tá? Fiz um furo. Vem aqui. Fiz outro furo. Pronto. Assim. E aí aqui eu enfio na terra. Né? Próximo. Então, o pratinho... Eu vou fazer... Alguns. Porque esse lado aqui... Vou mandar detetizar. Vou mandar detetizar. E vou tacar isso aqui. E vou... Também adubar com calça e bora. Eu quero saber se vai continuar abortando. É um problema de abortamento que eu tô tendo aqui. Tá? E eu quero explicar pra vocês como resolver. Nada de desespero. Mas vamos resolver. Vamos fazer legal. Então, fazer quatro pratinhos desse. E os dez copinhos desse. E aí, depois disso... Depois disso... Nós vamos... Colocar ali nas plantas. Vou mostrar pra vocês. Depois que eu colocar, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Vou deixar um pratinho desse pra derramar a cola. Pra ficar mais prático. Tá, pessoal? Então, aqui eu vou derramar a cola. Vou mostrar pra vocês. Tá, mãe? Um, dois. Sempre que tá... Tem essas questões... Né? De melar. Cola é osso. Vamos lá. Então. O copinho... A gente pega aqui. Tá bom? Tem... Pega aqui com o... Vou mostrar. Peraí. Deixa eu baixar aqui. Senão, ninguém vê nada, né? Aí, não tem nada. Então, tem que ter a cola. Né? Aí, eu vou passando, ó. Vou passando em todo... O copinho. Certo? Eu vou fazer um copinho. E vou fazer um pratinho. Eu vou colocar lá. Aí, depois eu vou desligar a câmera. Vou continuar fazendo. E no final, eu vou filmar pra vocês como é que vai estar ali no meu jardim, tá? Pra todos vocês verem como é que ficou. Tá bom? Então, não tem segredo. Né? A questão é... Só um pouquinho de paciência. E vamos lá. Tá? Um copinho. Vou fazer isso. Vou fazer mais um copinho aqui. Né? Vou fazer mais um copinho. Aqui, eu vou colocar um copinho. Aqui, eu vou amarrar. Posso amarrar de qualquer jeito. Vou amarrar aqui de uma maneira mais prática. Ok? Olha só. Amarrei. Aqui, eu vou passar a cola. Né? E aí, é evitar esses muscritos que ficam abortando os botões nos nossos prontos. Às vezes a gente vê, aí fica abortando e a gente não sabe o que é. E aí, a gente pensa que é fungo. Bota fungicida. A gente pensa que é acro. Bota acaricida. Né? Aí, a gente pensa que é coxoneiro de raiz. Bota remédio. Evidência na coxoneiro de raiz. E nada. E continua abortando. A gente pensa que é falta de nutrientes. A gente compra calciboro e bota. E não é. E aí, às vezes, é só um muscritinho chato. Né? Muscritinho de nates. Aí, aqui, eu tô colocando aqui, assim, ó. Pra depois ir ali e sair só pendurando. Entende, pessoal? Então, aqui, o prato, a gente pode espalhar bem. Né? Um lado de outro. E aí, o prato eu já vou colocar lá. Porque não tem onde eu explorar aqui. Eu vou pincelar lá aqui. E já vou colocar aqui desse lado. E aí, vocês vão ver o tanto de musquitos. Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando o resultado. Tanto de musquitos que prega, pessoal. Prega mosca, prega tudo. Prega cerveja, prega tudo, viu? Tá bom? Então, eu vou lá pegar, vou lá colocar. No final, eu vou mostrar como é que vai estar o jardim. Tá bom, pessoal? Eu vou ficar fazendo aqui, pessoal. Tá? Eu vou ficar fazendo aqui. E depois eu vou mostrar o resultado. Porque se não ficar fazendo os copos tudinho, as coisas tudinho. E vocês vão achar que o vídeo vai ficar em pé de antes. Né? Isso eu não quero. Tá bom? É... E aí, depois eu vou mostrar o jardim. Como é que vai ficar todo, tá? E aí... Vamos que vamos. E aí, pessoal? Vamos ver aqui como é que ficou. Eu botei logo um pratinho ali, ó. Ó, acabei de botar. Já começou a pregar os mosquitinhos. Pra vocês terem uma ideia. Ó. Mosquitinho. Né? Ó. Vem aqui. Aí mais pra frente. Botei outro. Mais ali na frente. Botei outro. Vou passar por aqui. Né? Agora não. Mas quando for de tardezinha. Porque agora tá perto de meio-dia. Quando for de tardezinha, ó. Botei outro ali. Um pratinho. Botei um pratinho aqui. Ó aqui a minha varegata com... Com sementes. É. Botei um... Outro pratinho aqui. Olha quem tá ali. Popom. É o meu fofão, é? Aqui, ó. Aqui vem. Aqui vem o juízo. A duplinha. A duplinha de amor. Popó, senta. Senta. Vamos ver se ele senta. Senta, Polo. Muito bem. Muito bem. Coisa linda. Só pra... Embelezar nossos vídeos, né? Ô, coisa fofa. Aí, ó. Tem o pratinho aqui. Aqui que eu botei demais, né, pessoal? Tem que ter cuidado que eu botei cola demais. Aí, eu botei um copinho aqui. Botei outro pratinho aqui. Também botei demais. Acho que ele derramou aí. Mas tudo bem. A gente vai... Ó. Botei outro copinho aqui. Botei outro copinho aqui. Botei outro copinho aqui. Aqui também já começou a pregar, ó. Acabei de colocar, pessoal. Acabei de colocar, ó. Ó. Eu acho que esse aqui é o Trips. É o que tá fazendo abortar. Tá bom? Só pelo formato dele, ó. Meio alongado. Não sei se dá pra ver aí. Não sei se dá pra ver. O que é isso?